Fala galera, Marcelo Barbosa aqui gravando mais um vídeo para o meu canal de YouTube. Se vocês estiverem gostando do conteúdo que eu estou gerando aqui, aproveita para se inscrever, ativem as notificações, aperta o like aí se curtiu esse vídeo, deixe seu comentário. Isso é muito importante para a gente poder continuar crescendo, maravilha? Bom, o vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma questão que está... Tem um tempo já, muita gente falando, cada um falando uma coisa sobre isso. Eu quero deixar aqui os meus dois tostões aí a respeito desse assunto, né? Que é sobre a quantidade de horas que você deve estudar para ser um excelente guitarrista, etc. Bom, esse assunto, cara, ele não se resolve em uma conversa, ele não é uma coisa tão cartesiana, porque tem aí três variáveis muito importantes que são necessárias, que devemos em consideração. A primeira delas é o seu objetivo com a guitarra, né? E essa primeira do objetivo ainda se subdivide, vou explicar. Bom, você quer ser um músico profissional, ou seja, de nível profissional, né? Que tem o nível de um músico profissional. Ou você quer ser um músico profissional no sentido de viver de música, né? A outra opção seria você usar a música como hobby. Você é um músico amador, gosta de tocar, mas tem outro emprego, enfim. Não tem nenhuma pretensão de viver de música. Então, bom, aí a gente já tem duas categorias em uma delas que se subdivide, certo? Então, sem saber isso, eu não tenho como dizer pra você qual é o número de horas que você deve se dedicar. Um segundo quesito que a gente tem que levar em consideração é qual estilo de música você vai tocar. Dependendo do estilo de música que você vai estar envolvido, você vai ter que se dedicar pra coisas diferentes. Alguns estilos exigem uma técnica mais apurada, outros estilos exigem que você tenha um domínio de harmonia e ritmos muito grande. Outros estilos, a improvisação é o grande lance, você tem que saber improvisar muito bem pra poder tocar bem aquele estilo. E, obviamente, diferentes assuntos como esse requerem diferente quantidade de tempo pra se dedicar, certo? E, por último, a tua rotina, né? Você é um cara que tem uma família que banca os seus estudos, te banca enquanto você tá estudando, digamos assim, e você não tem problema pra... não precisa trabalhar, não precisa... Você tem ali aquele tempo livre pra poder ficar só tocando guitarra e tal? Ótimo, maravilha. Não foi o meu caso, né? Eu sempre, desde muito cedo, comecei a dar aula de violão e guitarra com 16 anos de idade. Então, assim, estudava o máximo possível, porque, obviamente, no meu caso, que queria viver de música, quanto mais melhor e quanto menos pior, né? Mas também trabalhava sempre que podia, dando aula, tocando, etc e tal. Bom, então, veja bem, eu tenho alunos no MB Guitar Academy e no GTR. O MB Guitar Academy, pra quem não sabe, é o meu curso online de guitarra. O GTR é a minha escola física de guitarra. Não só de guitarra, né? No caso do GTR, temos vários instrumentos. Guitarra, baixo, violão, canto, bateria, teclado, enfim. O ponto é que eu tenho alunos com excelentes resultados que se propõem a estudar 20 minutos por dia, 3 vezes por semana. Quando eu digo excelentes resultados, gente, estou falando excelentes resultados porque eles querem. O cara é um médico, o cara é um advogado, entendeu? Que chega em casa cansado depois do trabalho, quer pegar a guitarra e tocar as músicas do Eric Clapton, que ele gosta, junto com o disco. Tá errado? Não tá. É o objetivo do cara com a música. Quem tem que falar, não, você tem que pegar a guitarra, larga o emprego, fica 20 horas lá tocando, porque é o que você tem que fazer. Quem vai decidir pro outro o que o cara que dá vida? Isso é uma viagem, isso é em tamanho, né? Então, tem esse perfil. Óbvio, os outros alunos que de repente tem um pouco mais de tempo, tem uma hora por dia, uma hora e meia por dia, estudam todo dia, vão ter um desenvolvimento técnico. E também o teórico vai ser mais rápido e o técnico, não é que ele é mais rápido, é que você está dedicando mais tempo pra ele, né? Outra variável que a gente tem que colocar nessa equação é o talento da pessoa. Quando eu falo de talento, eu tô dizendo da facilidade pra aprender, principalmente na questão da execução das coisas, né? Eu conheço alguns alunos que demoram, às vezes, muito mais tempo pra conseguir tocar certinho um exercício ou uma música do que um outro aluno que de repente tem mais facilidade. Mas acontece também desse mesmo aluno que tem mais dificuldade na parte técnica, de repente entender os conceitos de harmonia e de improvisação mais rapidamente do que o outro. Então, cada um tem as suas características, né? Cada um tem as suas características mesmo e isso faz com que a gente tenha que respeitar isso e saber onde... Cada um sabe onde o calo aperta, né? Não tem como a gente pegar e criar um padrão de ensino e um padrão de estudo que vai funcionar pra todo mundo. Então, o que eu posso dizer é o seguinte. Se você é um adolescente, por exemplo, e acha que, ah, eu não tenho muito tempo pra estudar, eu quero viver de música, mas eu não consigo estudar muitas horas por dia, eu tenho uma má notícia pra você. Provavelmente, esse é o tempo da sua vida que você vai mais ter tempo livre, né? Você tem o colégio, tem dever de casa, beleza? Tem que estudar pras provas. Fora isso, você não tem mais muita coisa, entendeu? Abre mão de jogar videogame. Isso sim é uma coisa que de repente não vai estar te movendo na direção do que você quer. De repente ficar menos tempo nas redes sociais e o tempo que você tem livre fora do colégio, manda ver. O que eu fazia era isso. Então, eu ficava assim, quando adolescente, seis, sete, oito, às vezes até mais horas por dia tocando guitarra, né? Mas esse era, na verdade, essa era a minha... só eu sabia disso, mas era o meu objetivo principal. Então, eu chegava do colégio, comia, fazia o que tinha que fazer rápido e ia pra guitarra e só soltava na hora de dormir. Ia dormir tarde, muitas vezes, né? Na época, quando você é novo, você dormir quatro, cinco horas por noite, você dá conta, você não fica tão cansado. Depois de um tempo, já não dá mais só fazer a mesma coisa. Então, é o caso, né? Se você pretende ser músico profissional, você tem que saber exatamente o que você quer dominar, qual é a tua área de atuação. Se você quer ser um guitarista de jazz, harmonia, improvisação, leitura de partitura e tal. Se você quer ser um guitarista de rock, rock e metal, improvisação também, mas de outro jeito. Outros tipos de harmonia sobre as quais você vai improvisar. Técnica, né? Técnica, por exemplo, estilos como country, como metal. Algumas vertentes do metal são muito técnicas. Então, claro, você precisa de bastante tempo pra ficar repetindo aquilo ali. Na repetição, dos exercícios, das frases, dos solos, né? Isso tudo conta mais pra esse tipo de estilo que exige muita velocidade e tal. Mas aí uma distorção de alguns fatos são importantes ser ditos aqui, né? Muitas vezes as pessoas julgam assim, ah, o melhor guitarrista. Quem é o melhor guitarrista, né? Como eu vou me tornar um guitarrista melhor? E acha que isso tem a ver com a pessoa conseguir tocar os exercícios rapidamente, as frases, os solos, etc. E não necessariamente, né? Tipo, quem é melhor, né? O David Gilmore ou o Malmich? Depende do gosto da pessoa, depende do... Agora, se você quiser avaliar o quesito técnico apenas, quem é mais capaz tecnicamente? Nesse caso, eu peguei dois extremos, né? Apesar do David Gilmore ter técnicas específicas que ele domina muito bem, se eu tivesse que escolher agora, seguindo esse critério apenas, eu diria Malmich, né? Mas você vai encontrar, possivelmente, muito mais gente no mundo que gosta mais do David Gilmore tocando. Então, isso é super relativo. Cada um tem que saber escolher o seu caminho, o que deseja, o que almeja alcançar, o que quer conseguir tocar, quais são os desafios que você escolhe pra você mesmo. E não que outra pessoa tá dizendo pra você, olha, você tem que fazer isso, que se você não fizer isso, vai dar tudo errado. Na verdade, na verdade, essa coisa de que se você estudar mil horas por dia, a chance é maior de você ser bem-sucedido, no caso de querer ser um músico profissional, é uma meia-verdade, tá? Porque depende do que você estuda. Se você estuda oito horas por dia, todo dia, de escalas, exercícios e frases, possivelmente você não vai conseguir emprego em um lugar nenhum. A não ser, talvez, numa banda que exija só isso. Agora, eu acho que no Brasil é uma roubada você se preparar só pra estar numa banda como essa, porque são poucas as que conseguem sobreviver disso, só de shows e de discos, etc e tal. E eu sugeriria que você tivesse uma grande parte do teu tempo dedicado a várias outras coisas, como repertório, harmonia, percepção. Percepção é essencial, né? Você poder conseguir ouvir, identificar os sons e tal, uma coisa que pouca gente estuda. Então, cuidado com isso, tá? De repente você tá dedicando o teu tempo quase todo ou todo pra essa parte, achando que, poxa, do dia que eu conseguir tocar as músicas, sei lá, do John Petrute igual a ele, eu vou ser um grande guitarrista e assim não vai me faltar trabalho, não é bem assim, tá? E como eu te falei, como eu falei aqui ainda agora nesse vídeo, eu gastei muito tempo da minha vida estudando guitarra. Mas eu também tava gravando discos, eu também tava compondo, eu também tava tocando na noite de diferentes estilos, tá? Se você for ver, eu nunca mais contei, mas eu devo ter quase 10 discos lançados, com diferentes bandas, né? Só ano passado eu fiz mais de... Com o Angra foi 106 shows, mas tiveram vários outros. Então, passei de 120 aí facilmente só ano passado, né? Essa experiência do palco, essa malandragem, essa coisa, essa segurança, enfim, tudo isso vem com o tempo, vem com você se dedicando a isso. E o quarto é muito legal, mas ele não vai te dar isso, né? Claro que hoje existem várias outras profissões que não existiam na época que eu comecei, né? Você pode ser um youtuber, um grande youtuber, tocar guitarra pra caramba e ganhar dinheiro vendendo seus produtos pela internet e tendo seus seguidores ali. Não tem nada de errado com isso, na verdade isso é muito legal ter tantas possibilidades hoje. Mas o que eu tô dizendo é que, se você achar que, pelo fato de você ficar muitas horas por dia tocando, você vai se dar bem como músico no Brasil, principalmente. Isso é uma grande mentira. Então, resumidamente, né? Vamos lá, fazer um resumo aqui. Defina teu objetivo com música, se é pro hobby, se é pra ser profissional. Se você realmente decidir ser músico profissional, você vai precisar dedicar mais tempo de estudo e quanto mais melhor, óbvio. Mas, cuidado com o que você vai estudar e cuidado com os critérios que você usa pra julgar se você tá melhorando enquanto guitarrista, enquanto músico ou não, né? O metrônomo é apenas um dos fatores, beleza? Ele não é nem o mais importante e nem o que vai definir a tua jornada enquanto profissional. Grande abraço, espero ter ajudado aí e até a próxima.